Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como eu faço a cutilagem europeia, isso mesmo. Removi o esmalte da minha cliente, fiz o lixamento e vim aplicando o produto, o primeiro produto, que é o removedor de cutículas da Cora, isso mesmo. Eu apliquei ele e aguardei 15 segundinhos e já vim com a minha espátula fazendo todo o afastamento da cutícula, passando a espátula por dentro, pra tirar, remover todas as células mortas, todas as cutículas, tudo aquilo que atrapalha a gente fazer uma esmotação perfeita. Logo em seguida eu passei o esfoliante pra tirar todas as pelinhas ao redor do dedinho da cliente, borrefei a água tirando todo o creme, o esfoliante, né? E logo em seguida eu passei o hidratante, isso mesmo, pra hidratar a cutícula da minha cliente. Mas como eu não me dei por vencida, né? Não estava feliz ainda, fui lá com o meu palitinho, ó, e passei ali por baixo, olha só como saiu, gente. Tudo que eu empurrei com a espátula, eu fui lá embaixo com o palitinho de madeira, buscando toda aquela pelezinha que tava lá dentro, tá vendo? Então, quando a minha cliente lavar a louça agora, ela não vai aparecer as pelinhas, porque eu tirei tudo com o palitinho. Vocês gostaram do resultado? Isso sim é Cora, Brasil!